Com a Virgem Santa Maria e como ela, estamos junto à cruz. A Eucaristia que hoje não celebramos, nem amanhã, até à Vigília Pascal, apenas comungámos hoje da reserva eucarística de ontem, não acrescenta nada à cruz. Contudo, é pela Eucaristia que chega até nós como sacramento do sacrifício, isto é, memorial sacramental do único sacrifício da cruz. Eis o madeiro da cruz, no qual esteves o sucesso, o Salvador no mundo. Deus Pai, fonte da vida, que pelo Teu Filho Jesus Cristo nos deste o espírito de confiança e de amor, fazei que toda a pessoa humana, criada à Tua imagem e semelhança, em especial toda e cada uma das vítimas de qualquer tipo de violência. As pessoas doentes, idosas, sós, abandonados, presas, tristes, pobres. As pessoas que sofrem a guerra. E hoje pensamos de modo especial na Terra Santa, cuja coleta fazemos para auxiliar os nossos irmãos e irmãs que ali vivem. Aquelas pessoas que sofrem a fome, a violação dos direitos humanos. Para que sintam o abraço de compaixão, de ternura e de misericórdia. E torna-nos mais próximos dos nossos irmãos e irmãs, para que todos, peregrinos na humanidade, com Santa Maria e todos os santos, vivamos a alegria da fé, da esperança e da caridade, partilhando o pão e alimentando a esperança na Tua Páscoa. E aí Tchau, tchau.